Eu não vou mais me segurar Tem tanta gente aqui, eu só vejo você Cê veio aqui só pra dançar Ou percebeu que também quer me conhecer Ah, eu te vi me olhar e sorrir Veio pra cá perguntar e aí Deixa rolar Ah, ah, ah Deixa rolar Ah, ah, ah Eu não quero me apaixonar Mas você torna tão difícil resistir Vim sem saber o que esperar Mas depois de te encontrar não quero mais sair Ah, eu te vi me olhar e sorrir Veio pra cá perguntar E aí? Deixa rolar Ah, ah, ah Ah, deixa rolar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Sigo teus passos mesmo Sem saber onde vão me levar Ah, ah, ah Fecho os olhos Encaro o desejo Sou teu se quiser me roubar Ah, ah, ah Deixa rolar Ah, ah Ah, ah Deixa rolar Lu, que que você tá rindo? Ah, 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 deixa rolar Ai, ai, viu? Ah, deixa rolar